Eu quero saudar a amada igreja capaz do Senhor Jesus, amém? Amém! Amém, tá muito bom! Aleluia! Número 12 E mesmo Jesus que deu liberdade a Barrabás está aqui esta noite Pode glorificar o nome dele No fundo de uma cela fria estava eu e a soidão A alegria de ir embora eu esperava a hora da execução O prato molha no meu rosto e eu relembro os meus pecados Me vi no perco sem saída Pois durante a vida eu fiz tudo errado Eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado, tirou as correntes e falou pra mim Barrabás! Você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte Você pode rir E ele disse vai em paz Você não tem mais nenhum motivo pra ficar Outra pessoa vai morrer em seu lugar Eu era o criminoso e ele era sem pecado Eu estava sendo solto Ele sendo condenado Eu era a malícia E ele era sem maldade Eu era a mentira Jesus era a verdade Eu estava em plena guerra Ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo E eu era a paz Eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado Chegou um soldado Chegou um soldado, tirou as correntes e falou pra mim Você vai se livrar Você vai se livrar da morte É seu dia de sorte Você pode rir E ele disse vai em paz Você não tem mais nenhum motivo pra ficar Jesus Cristo Jesus Cristo já morreu em seu lugar Eu era o criminoso e ele era sem pecado Eu estava sendo solto Ele sendo condenado Eu era a malícia E ele era sem maldade Eu era a mentira Jesus era a verdade Eu estava em plena guerra Ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo E eu era a paz Ele era Jesus Cristo E eu era a paz Agradeço a oportunidade Em nome do Senhor Jesus Amém 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 Amém